O alerta da Associação Médica Brasileira sobre a alta capacidade de transmissão da nova subvariante da Omicron reforça a importância de se manter o esquema vacinal contra a Covid-19 atualizado. Quem nos traz mais informações sobre a facilidade de transmissão e o risco da XBB 1.5, que já é responsável por mais de 40% dos casos da doença nos Estados Unidos, é a infectologista e professora da Unicamp, Raquel Stuck. Que ela é mais transmissível, sim, procede. Alguns trabalhos sugerem, inclusive, Joyce, que ela tenha capacidade de uma pessoa transmitir para 18. Antes a gente tinha das variantes originais, uma pessoa transmitia um para 3 ou para 5, essa um para 18. Então, mostrando a alta capacidade de transmissão. E quando eu tenho uma variante que se transmite muito, ela corre o risco de também afetar as pessoas que têm uma diminuição da resposta, as vacinas, por exemplo, e que têm um risco de adoecimento mais grave. Então, por isso, ela acaba preocupando, porque eu tenho um percentual de pessoas que podem vir a ter adoecimento grave, que também podem pegar essa variante pela alta transmissibilidade. E com uma transmissão maior, há o risco de uma nova onda, então? Uma nova onda nos moldes que nós tivemos, por exemplo, no começo do ano passado, provavelmente não teremos, com esta variante, a não ser que surja alguma outra com característica diferente, mas com esta, provavelmente não, graças à vacinação. Agora, o que é importante é que a preocupação que tem é que a gente não deve ter uma onda que nem tivemos no começo do ano. Mas nós podemos ter, sim, como foi visto agora nos Estados Unidos, um aumento da internação, principalmente nas pessoas que não estão com a vacinação completa. Essas pessoas têm risco de ter uma doença mais grave. Então, por isso, o apelo repetitivo nosso, mas importante, de que as pessoas atualizem a sua situação vacinal. Hoje, na maior parte dos municípios do Brasil, acima de 18 anos, são quatro doses. Nós tivemos a liberação também da terceira dose das crianças, adolescentes. As vacinas devem estar chegando já nos postos de saúde. Então, é importante essa atualização para prevenir um novo aumento das internações, que geraria, novamente, uma grande preocupação, quase, e uma dificuldade do sistema de saúde. É muitíssimo importante esse reforço. E seria a possibilidade de, se ainda que a pessoa tenha a doença, ela esteja mais protegida dos casos graves e gravíssimos que podem levar à morte? É exatamente isso. A gente aprendeu nesses dois, a gente tem três anos de pandemia, dois anos de vacinação, e a gente aprendeu que a proteção que a vacina nos dá, ela vai diminuindo com o tempo. Então, para algumas pessoas, idosos principalmente, seis meses depois, ela já diminui, a gente precisaria de uma nova dose. Agora, e a gente aprendeu também que a terceira, a quarta dose, então, o primeiro reforço, o segundo reforço, são extremamente importantes. Nós temos os dados agora também, Joyce, do Japão, que teve um comportamento muito exemplar, vamos dizer assim, no controle, na vacinação da sua população, e agora um aumento importante da mortalidade no Japão por esta mesma subvariante, subvariante, XBB, ponto 1, ponto 5. E por quê? Porque a adesão à quarta dose no Japão, ela está muito baixa, e a população também de idosos é muito alta. Então, você junta dois fatores que acabam explicando o aumento da mortalidade. E nos mostra o quê, Joyce? Que as vacinas que nós temos, mesmo que tenham sido planejadas ou fabricadas, vamos dizer assim, para combater as outras variantes, mesmo para estas variantes, estas vacinas continuam, sim, capazes de diminuir o risco de forma grave da doença e diminuir o risco de hospitalização e de morte por esta nova variante. E com as novas subvariantes já esperadas, a ideia de fim da pandemia, ela acaba sendo postergada e a necessidade de proteção constante é a nossa realidade. A expectativa é que, assim, o termo pandemia talvez, agora, terminando todo esse absurdo que aconteceu agora, esse descontrole que aconteceu na China, ali também é uma onda que deve estar começando a diminuir já. Então, terminando lá o que houve na China, a gente deve passar para um controle do número de casos, um controle de hospitalização e óbito em números já bem menores e vamos conviver, sim, com a COVID. E, a exemplo da gripe, provavelmente nós precisaremos de doses anuais da vacina contra a COVID-19 e, para alguns grupos, talvez doses semestrais. A Inglaterra tem chamado de a dose do verão e a dose do outono, para vacina contra a COVID, diferente da gripe. E por que até essa diferença? Porque a gripe, a gente sabe que é o vírus que circula mais no outono e inverno. Infelizmente, o vírus, o SARS-CoV-2, a COVID-19, por enquanto, ele não tem essa sazonalidade. Ele acontece na primavera, verão, outono e inverno. Então, a Inglaterra coloca até duas doses para pessoas de maior risco. Então, idosos, bem idosos e os pacientes imunossuprimidos. Por enquanto, aqui no Brasil, pela fala da ministra Anísia Trindade, é que nós teremos uma vacinação anual. Isso, claro, será...